Os caras confundiram a data pra comprar um jogador. Qual era a data? Dia 10 de outubro. A partir de 10 de outubro. Então tava no contrato. Então vai ter que pagar a multa pro Hugo Souza jogar amanhã de novo. E a grande questão é, será que dia 10 de outubro vai ter dinheiro? E o Ramiro também já trouxe que contas foram bloqueadas, né? Pela dívida com a PixBet, pela rescisão contratual. Quase 5 milhões de reais o Corinthians vai ter que pagar pra oficializar essa compra a tempo do jogo de volta. E bloquearam mais de 21 milhões. Pois é. A matemática não é aliada do Corinthians agora. Mas o problema da questão, na verdade, o Corinthians já não poderia pagar isso agora pra ter o Hugo sem ter que pagar a multa. Porque foi um acordo firmado lá quando ele contratou o Hugo no meio do ano. Então, sem essa opção. Mas o Augusto Melo saiu falando, né? E agora paga pela língua porque disse, terça-feira compraremos o Hugo. Esse é o problema. Que não aconteceu. Se ele falar em outubro a gente comprou, pô, ele tem 31 dias pra resolver. Exatamente. Tinha 31 dias pra resolver, mas não. Ele cravou uma data e tava errado de novo. De novo. O Augusto passou um tempo mais quieto e aí tem um tempo de paz no Corinthians, podemos dizer. Exato, pô. E aí voltou a falar. Não demorou pra ter dor de cabeça. Exato. Bom, e como o Corinthians enfrenta amanhã a equipe do Flamengo, hoje tivemos a reapresentação, né? Porque o Felipe Luiz, ele é funcionário do Flamengo desde que ele chegou pra jogar. Então, hoje ele foi reapresentado no Flamengo como técnico. Chegou como lateral esquerdo, virou treinador nas categorias de base e agora será o técnico do profissional do Flamengo. E o Felipe Luiz falou sobre as suas projeções, o que ele espera como treinador no rubro negro. Conheço bem esse elenco. Eu joguei praticamente com todos eles. E meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo, pra que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. Com certeza, essa experiência no Sub-17 foi muito válida, foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do Sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então, eu vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso e cada vez eu fui tendo mais confiança e os resultados também foram aparecendo. E aí recebi a oferta de treinar o Sub-20, também aceitei um desafio novo, pegar um time no meio da temporada. Então, me deu toda essa experiência, essa vivência, porque uma coisa, eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova e realmente a paixão é o que eu amo fazer e estou encantado de estar aqui de novo. O meu modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, mas por atacar demais. Mas, com certeza, esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa. E é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols. Tá aí, então, a palavra do Felipe Luiz, técnico da equipe do Flamengo. Então, amanhã, 9h45 da noite, vocês vão acompanhar todas as emoções de Flamengo e Corinthians. A partir das 7h30 da noite, ter o concentração na apresentação do Paulo do Vale. E aí, 9h15 da noite, Ulisses Costa abre a jornada esportiva para Flamengo e Corinthians. Jogo que acontece no estádio do Maracanã, com os comentários do Alexandre Pretzel e do Ronaldo Giovanelli. As reportagens do nosso Pedro Ramiro, que já está a caminho, já está chegando ao Rio de Janeiro, para amanhã informar tudo desta partida na programação da Rádio Bandeira. Você acha que o Felipe Luiz dá jeito nesse Flamengo, pelo menos para conquistar a Copa do Brasil? Cara, ambiente positivo ele terá. Algo que o Tite não tinha, porque claramente ele tinha problemas pessoais com alguns jogadores. Então, eu vejo que o Felipe Luiz é um cara que entende muito de bola. É claro que entender muito de bola e ser um grande treinador são situações bem diferentes. O Domenech Turran foi a prova viva disso. Ah, ele foi auxiliar do Guardiola. Ele viveu 10 anos trabalhando com o Guardiola. Eu não lembro quem foi o comentarista que falou, pô, tem um amigo que viveu 10 anos numa garagem e não virou um carro, né? Então, o cara saber de bola, trabalhar com o Guardiola, entender de tática, técnica, de todos os elementos do campo, não significa que ele é um grande treinador. Porque ainda tem a parte da gestão humana, de saber melhorar os jogadores. Deve ser extraordinário jogando FIFA, jogando Futebol Manager ali. Pô, o cara deve ser imbatível, porque ele conhece tudo de tática ali e tudo roubou. Você está brincando, né? Então, na vida real, a parada é outra. Mas eu acho que o Felipe Luiz vai entregar pelo menos um novo ânimo. Acho que ele vai colocar um Flamengo mais parecido com aquilo que o torcedor gostaria de ver do que o Flamengo do Tite, que era um Flamengo engessado. Um Flamengo sem carisma, sem alma, sem apresentar nada diferente. O Tite, ele começou o ano e foi campeão carioca. Ele ficou fora de alguns jogos do Campeonato Carioca, né? Mas quando o Tite comandou o Flamengo no Carioca, o Flamengo não tomou gol. O Flamengo terminou invicto com o Tite e sem tomar gol no Campeonato Carioca. E a defesa do Flamengo não tinha essa solidez nos últimos jogos, nos últimos meses também, né? Então, acho que o Felipe Luiz vai entregar um Flamengo que vai tentar propor jogo. Um Flamengo com uma identidade mais parecida com aquela que o torcedor quer ver, né? O Flamengo do espetáculo, o Flamengo do jogo bonito. Que, na última vez, talvez, que o Flamengo jogou assim, foi no segundo semestre de 2019, com o Jorge Jesus. E teve um período com o Renato Gaúcho também. Pô, o Flamengo encaçapou um monte de goleada. Só que depois, antes da final da Libertadores, o Renato já chegou com um trabalho meio oscilando. Mas o Flamengo, mesmo assim, chegou ainda como favorito na Libertadores de 2021. Então, acho que o Felipe Luiz vai entregar esse time que o torcedor está na expectativa. Ver um time de troca de passe, um time com futebol mais envolvente, uma rascaeta que vai conseguir aparecer mais para o jogo com a bola no pé. Um De La Cruz que vai conseguir ser esse motorzinho no meio de campo. Léo Ortiz, eu acho que vai ser zagueiro, não vai inventar o cara para jogar de volante. Ah, ele jogou bem... Não, ele sabe sair jogando. Ele é bom zagueiro. Como volante, cara, normal. É um zagueiro jogando adiantado. Ah, mas ele tem um bom domínio. Na zaga ele também tem um bom domínio. Então, acho que o Felipe Luiz não vai ficar inventando muita moda, não. E eu acho que é capaz dele apostar no Wesley como lateral direito, porque o Alexandre já vinha jogando como zagueiro na Juventus. Então, acho que ele vai colocar essa linha de três, porque ele mesmo, quando jogava no Flamengo, ele era um lateral mais defensivo. Então, acho que ele vai proteger a defesa ali com o Alexandre, como se fosse um zagueiro pela esquerda. Vai ter a dupla de zaga, que aí provavelmente vai começar com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. E aí, não sei se ao longo do caminho que o Felipe Luiz alguém vai sair, mas eu acho que ele vai explorar o Wesley, que é um lateral que ataca muito. O Flamengo é um clube que se permite fazer esse tipo de experiência, né? Assim, talvez em algum outro clube a situação fosse encarada como algo precoce. Ah, que loucura, você vai queimar o Felipe Luiz. O Flamengo, como que esse cara que antes era só amigo desses jogadores vai conseguir botar ordem na casa? Mas no Flamengo as coisas, às vezes, funcionam mais ou menos desse jeito, né? É uma questão cultural e o Carpegiani foi uma prova disso, né? O Carpegiani, com 31 anos, ele é campeão mundial com o Flamengo depois de ganhar Libertadores, assumindo o time que não vinha tão bem. Era um time com bastante expectativa e, anteriormente, ele era o capitão desse time, né? O Carpegiani, ele ganhou títulos com esse Flamengo como jogador e depois como treinador, né? Desses mesmos caras, inclusive, tendo contato muito próximo desses jogadores e sendo praticamente um jogador ali à beira do campo, com 31 anos, né? Além do Carpegiani, o Flamengo sempre encontrou meio que soluções caseiras em alguns momentos. O Andrade. Recentemente, o Andrade, o próprio Jaime também, que foram treinadores que nunca vingaram no futebol, exceto o Carpegiani. Tanto o Jaime quanto o Andrade, acredito até que tem um pouco de preconceito nisso, mas eles deram certo no Flamengo, como soluções momentâneas... Num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. Então, o Flamengo, às vezes... Bom, o Flamengo colocou um jornalista como treinador, né? O Apolinho. Então, assim, o Flamengo, às vezes, busca... Não deu certo, mas o Flamengo, às vezes, busca essas soluções meio próximas, porque mais do que futebol... Essa atual diretoria ia na grife. Pô, perdemos o Jorge Jesus. Quem que tá na parada aí, pô? O cara trabalhou 10 anos com o Guardiola, traz. E não deu certo. Quem tá na grife aí, pô? O Renato. O Renato, pô, ganhou Libertadores com o Grêmio aí faz dois anos. Traz o Renato. Quem? Pô, o Rogério. Pô, o Rogério. Baita trabalho no Fortaleza. Traz o Rogério, que é o campeão da Copa do Brasil. Pô, o Dorival. Traz, traz o Dorival. Sim. O Flamengo foi pegando o grife. Falei, pô, quem? Que que é o cara do momento? O Tite era o principal... Vitor Pereira, no Corinthians. Que aí só tinha grife, né? Trabalho mesmo. Exatamente. Pouquíssimo. É, mas foi o... Tite, pô, comandou duas Copas do Mundo, pô. Exatamente, grife. Tudo é, tudo grife que não deu certo. Só o Jorge Jesus deu certo. Até o Dorival, que você pode colocar de alguma forma ali, foi mandado embora mesmo não conquistando, porque talvez ele não tivesse essa grife que essa atual diretoria. Ele chegou com a grife de fora, ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, mas internamente ele não tinha a grife, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que pro Davi Luiz ele não tem muito a perder. Pro Felipe Luiz ele não tem muito a perder. Ele vai tentar recuperar o Gabigol independente. Eu discordo, eu acho que ele tem uma coisa a perder. Que agora o contrato dele como técnico é até 2025. Sim. Se precisar mandar embora, vão colocar ele de volta no Sub-20? Ou ele se ferrou? Talvez pra ele nem interesse mais, depois de você virar um técnico de um Flamengo, cara. Eu acho que não interessa mais ele ser treinador de um Sub-20. Então, se ele for mandado embora, ele vai ser mandado embora já como um treinador do Flamengo. E pode até ir pra uma Série B, enfim, recomeçar. Mas essa transição no futebol, do ex-jogador pra treinador, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Não tem muito essa, sabe? O Alex tentou um pouquinho ali ficar no... Mas também, sabe assim, acho que o jogador quando ele... Tem esse dom, ou quando ele considera ter esse dom, a partir do momento que ele se coloca no mercado, que ele se coloca como um profissional, ele vai ter tamanho pra virar treinador de alguma equipe a qualquer momento. E isso acontece com o Felipe Luiz. A relação dele com o Gabigol de amizade, eu acho que pode, de alguma forma, até ajudá-lo, porque... O Gabigol e também o Felipe Luiz, porque o que o Tite fazia era o extremo, né? Com relação ao Gabigol. Com o Felipe Luiz, provavelmente vai ser o extremo oposto. O Gabigol vai ter chances. Ó, vou te pegar no colo, vou trabalhar, vamos jogar, sei quem é você, não precisa voltar tanto, ficar lá que a bola vai chegar, eu vou fazer a bola chegar pra você, mas tem que guardar. Isso. O converso deve ser mais ou menos nesse naipe, né? Isso não der certo, ele não vai ser o responsável pela saída do Gabigol do Flamengo. É porque o Gabigol só tem mais dois meses de contrato. Isso, e só tem mais um mês e meio de competições. E mesmo se der certo, talvez o Gabigol não siga no Flamengo, por toda a relação já desgastada. Então eu acho que até isso pode ser tranquilo pro Felipe Luiz. Isso quer dizer que ele vai ser o técnico do Flamengo 2025? Pelo menos até o Carioca? Eu acho que sim. Aí depois vai depender. Mas é uma aposta do Flamengo baseada em coisas que já deram certo, sendo que a receita atual não tem dado tão certo assim. Exato.